Olá, ansas e valentinas! Como estamos? Como prometido, aqui hoje vamos falar sobre roupas que eram feias até a Rihanna usar. Porque a Rihanna, gente, ela é um fenômeno, né? Tipo, por mim ela podia já ser usada como elogio mesmo, tipo... Não, menina, você tá tão Rihanna hoje? Nossa, que roupa Rihanna, menina! Rihannou toda! Eu sei que a pronúncia do nome dela oficial é Rihanna. É que a gente é brasileira, eu falo do jeito que eu quiser. Se ela me chamasse de Breno, eu não ia falar assim... Rihanna, ei, é Breno. Repete comigo. Breno. Vamos criar casa por causa disso, não, entendeu? E outra, né? Essa mulher canta. Cantava. Cantou. Faz maquiagem. Fez roupa. Fez sapato. Fez até filme. E tudo que ela fez ficou incrível. Se ficou ruim pra você, não interessa. É a Rihanna, meu bem. E como eu disse num vídeo passado, se ela usasse um pano de chão, seria o pano de chão mais bonito do mundo. E é isso que a gente vai explorar aqui. Roupas que eram de passarela, que eram meio... E a Rihanna usou e ficou... Uhul! Linda! Deixa eu me apresentar também, né? Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupau. Que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. E também sou uma das três amigas, hein? Três amigas e um podcast viajante lá no Spotify. Que é um papinho de amigas. Uma na Índia, uma na Estônia. No caso sou eu. E outra em BH Brasil. Tá bom? Eu já queria começar mostrando que a Rihanna... Ela tem um excesso de sal, né? É aquela coisa... Fake it until you make it. Que é tipo... Vai lá e finja até que isso seja verdade. Sem sal que ainda o Jenner. E aí, temos outra pessoa que assim... Ela já nasceu com todo... Todo sal do universo, não. Mas uma boa parte do sal do universo. Porque é ela, Rihanna. Ela é pisciana, né? Dizem que os piscianos vivem em seus próprios mundos. No caso da Rihanna. Ela fez a gente viver no mundinho dela. O mundinho Rihanna. Teve uma vez, em 2012, um desfile da Victoria's Secret. Que assim... Era um desfile polêmico? Sim. Mas... Nem tudo é totalmente ruim, né? Serviu bons momentos pra gente. Um desses momentos foi quando a Rihanna estava lá se apresentando. Eu assisti esse vídeo. E assim... Só conseguia prestar atenção nas outras modelos. Porque a câmera fechava aqui na cara delas. Senão, gente... Eu ia ficar assim, ó. Rihanna. Uuuuh! Vamos assistir aqui essa mulher? Porque... Ô, Rihanna. Ó. Ela começou lá na palminha... E... Ela desfilou no ritmo da música. E quebrou o ombro. Nossa, ela tipo assim... Não economiza, sabe? Nessa... Ai! A Adriana Lima, tipo... O Justin! A Rihanna faz tudo, gente. Não adianta... Tá vendo? Tipo, isso é em 2012. Passou nove anos. Que isso é 2021. Essa mulher continua servindo. Nessa fixação por Rihanna, que não só eu tenho, mas muitas pessoas têm. Eu achei essa thread no Twitter. Roupas que eram feias até a Rihanna usar. E eu queria explorar aqui com você. Porque eu não vou ficar vendo essas coisas sozinha, não. Ok, que a Rihanna força, né? Por exemplo, esse look que ela tá saindo... Do shopping. Que ela tá com essa calça que tem uns pelos, um chapéu de... De tamanho. Umas pulseiras, um cinto. Toda navarrozinha, uma brusinha. Aí você pensa assim... A Rihanna tá duvidoso. Mas você imagina a gente. Pobres mortais usando isso, gente. Só a coisa que a Rihanna pode usar. Não adianta a gente querer arriscar. Eu acho legal experimentar assim. Mas eu não sei o que ela tem se é o porte. Sabe o que é o mais engraçado? Não é opressor o jeito dela. Tipo assim, ela é bonita, maravilhosa. Incrível, a presença, um excesso de sal. Mas você não se sente mal. Tipo, você curte ali o momento com ela. Você admira ela. Que é aquilo, né? A Rihanna é autêntica. Não adianta querer se reforçar uma coisa que você não é. Tipo, querer falar que você é modelo e não saber desfilar. Coisas disso. Aí eu queria já começar pelo primeiro lookinho de passarela. Que é o seguinte. Um roupão lilás. Eu amo lilás. Um roupão, gente, tem até uma manga triste caindo aqui. E aí você pensa assim. Gente, é isso que é alta costura? Até a Rihanna usar. Eu voto que a Rihanna devia, tipo, ser modelo também, entendeu? A gente já viu que ela tem essa capacidade. A gente já viu que ela faz... Ah, ela faz lingerie também, né? Por mim ela fazia tudo. Eu amo ver os vídeos da Fenty dela fazendo maquiagem e bebendo. É isso, meu passatempo. Biscoitar a Rihanna. E aí, ela me solta um look da passarela, né? Uma coisa mais chique. Nem a modelo tá feliz de estar usando isso. Olha a cara da modelo. E aí, gente, vem a Rihanna. Olha a presença dessa mulher. Olha a bota que ela tá usando. A saia e a brusinha. E tipo, ela tá com a boca roxa. Vai você! Não tô querendo te desmerecer, não. Eu falo você porque a gente é comum. Povão. E aí, eu penso assim... Vai a gente querer combinar um casaco com a boca? É circo? Não é? Por exemplo, eu tô vestindo essa roupa aqui porque eu falo assim... Essa roupa é mais fashionista que eu acho que eu tenho. Imagina se eu coloco um verde na boca ou um roxo? Piada! Ha ha ha! Jokes! Aí, temos agora essa modelo que é esse vestido verde. É um vestido bonito. Não é feio, não. Mas é bem senhora, né? Eu não quero falar marca, eu não vou ficar pesquisando marca porque, gente, não adianta. Pode ser de R$1,99 ou de R$1.999.000 que feio não depende do valor. Depende do que tá ali. Feio, bonito. Claro que também é relativo. Mas esse vestido verde, eu acho esses comprimentos de joelho estranhos. Não sei, não é nem lá nem cá. E aí, tem uma manguinha aqui, caída, meio ciganinha. É um vestido bonito. Mas, não sei, falta um sal. Ou falta a Rihanna. Eu não sei o que ela fez. Ela colocou as... De novo, gente. Ela colocou a sombra da cor do vestido. E não é beirando a baranguice porque pra ela não fica barangu. É um bocão vermelho. E aí, ela puxou alguma coisa no vestido aqui. Fez um decote. E mulher... Nossa, eu quero bater... Palma! Olha isso aqui, gente. Tipo, tudo combina com ela, com a pele, o cabelo. Tá tudo impecável. E outra. Essa modelo aqui de rosa parece a cor, inclusive. Mas não é ela, não. Eu achei que já na passarela já não tava bonito. Primeiro que tem esse negócio de pele gigantesco. Ela tá com um blazer ou uma jaqueta. Que é estranho o corte. Que fica parecendo um pijama. Tem uma manga larga. E aí, depois ela coloca essa botina. E aí, um óculos na passarela. Eu nem quero saber quem marca é isso, não. E é um macacão por baixo. E você pensa assim... Gente, é disso que o povo tá lá? Não sei querer desmerecer o trabalho, não, né? Eu não sei o que esses ricos tem na cabeça. E fica tipo... Ai, o conceito da conexão é esse, feio. Mas é pra chamar a atenção. É, realmente. Chamar a atenção. Negativa ou positiva? Negativa. Não sei aquela coisa, né? Atenção é atenção. E aí, imagina assim. Você tá andando na rua. E aí, você vê um pontinho rosa. Rihanna. E aí... É o jeito que ela usa. É o jeito que ela porta. Ela colocou um sapato melhor. Porque ela entendeu aqui. Tá. Eu vou fazer então uma vibe chique. Classuda. Um cabelo impecável. Joias. Uma maquiagem que orna com a roupa. E tipo assim... Na Rihanna, parece que ela tá usando um blazer. Não fica cagada igual fica na modelo. Ai, tô chuchando muito a modelo, né? Coitada. Ah, mas esse é o trabalho dela. Atrair as pessoas pra comprar aquilo ali. E nem isso ela tá fazendo direito. Então coloca a Rihanna. Gente, como que a bicha fez isso ficar bonito? Porque, sério. Você coloca uma ao lado da outra. E aí, você fica tipo... Hã? É isso, então? Vamos pra uma coisa mais festa. Por exemplo, esse vestidão aqui. É aquelas roupas que beiram o barango. Sabe? Eu não sei. Parece que a modelo tá até pisando em cima do vestido. Mas isso não seria possível. A cor é bonita. O vestido é bem exagerado, né? Tem cinto, manga, saia curta, longa, assimétrico. Assim, você vê mais o vestido que a modelo. Não fica aquela coisa tipo... O vestido que tá vestindo a modelo. Ele não é o modelo que tá vestindo o vestido. A modelo que tá vestindo o vestido não é o modelo que tá vestindo... Sabe? Quase um trava-língua aqui. Mas aí eu fico pensando assim, gente... Quem que usaria isso? A Rihanna. Rihanna, what's my name? Entendeu? É toda uma vibe. Gente, boca preta. Botar um batom preto não é pra qualquer um. Você vê aqui, ó, que tá em harmonia. O vestido não tá tirando a atenção da Rihanna e ela não tá tirando a atenção do vestido. O que essa mulher faz? Ela é tipo a camaleoa da... A camaleoa da beleza. Porque todas as cores que ela usa funcionam pra ela. Eu acho que vai muito além de análise cromática de coloração pessoal. Se imprimisse em 3D isso aqui da Rihanna e colocasse no altar, eu ia tá lá rezando pra ela. Se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like. Se você tá gostando desse vídeo e não quer perder os futuros vídeos, se inscreve. Porque aí você vai saber e vai aparecer lá no YouTube assim, novo vídeo. E também, se você quiser saber em primeira mão, bastidores do canal, seja bem, brin. Seja um cristal deste canal também. Aí você tem acesso a insígnias, selos. Vai tá lá o seu nome e o tipo de cristal que você é. Isso, por exemplo, se acabou de chegar, aí você fica com o cristal amarelo. Se tá assinando por um mês, cristal laranja. Entendeu? E vai mudando. Tem até o cristal lapidado em forma de lágrima. Então, se eu fosse, você assinava pra ter acesso a esse cristal. Tá bom? Claro que você já é um cristal. Mas você pode ser um cristal ainda mais lapidado. Sendo membro do canal. Essa modelo aqui, que tá aqui vestido rosa e amarelo. Parece a Florence Demachine. The Dog Days. Os dias de cachorro pra essa modelo, que é a tradução da música, não acabaram. Ela tá triste, entendeu? Carregando um violão aqui. Nossa, e ela tá com uma manga longa preta e uma luva. E o mais engraçado é que ela tá sem sutiã, mas o colar dela cobre aqui a biqueta do peito. Ok, aí ela tem uma coluna tatuada. Ou é uma tatuagem fake, né? Talvez seja uma proposta mais grega, né? Pode ser, não vou julgar não. Que ela tá um cabelão aqui, uma franjinha. Uma coisa mais grega, realmente. Por um lado, a mulher tava lá toda grega. A Rihanna tava divindade. Será que a Rihanna vai lançar uma religião? Será que esse vai ser o próximo produto dela? Porque, gente, olha isso aqui. Tipo, ela não mostrou a biqueta do peito. E o vestido tá muito melhor que na modelo. A manga, esse punho, é do vestido também. A modelo tava só com uma luva. Olha a joia. Olha a maquiagem. Olha a beleza dessa mulher. Olha o cabelo. Eu acho que isso aqui é uma pintura. Porque até o fundo tá dando essa vibe de pintura, né? Ai, gente, o Museu Rihanna. E eu acho que a Rihanna tem um livro. Só com a beleza dela. Deve ser muito caro, né? Mas eu quero. Mimos. Eu quero esse mimo, Rihanna. Pode mandar aqui pro canal, que eu faço tour pelo seu livro, gata. Gente, vestido preto. O famoso pretinho básico. Tem a Audrey Hepburn, a bonequinha de luxo, que popularizou. Praticamente criou esse conceito do pretinho básico, né? Tipo assim, pras massas. Se eu tiver falando merda... Ah, releva. O importante é o entretenimento. Não tô fazendo mal pra ninguém. Aí, tem esse vestido aqui, que ele é todo coladinho, todo mimosinho. Aí, chega lá embaixo, parece que abriu um guarda-chuva. É pra quê? Pra não molhar o sapato? Moda funcional. Não tem a comida funcional? Por que que não pode ter a moda funcional? E aí, o sapato dela, eu gostei. Que ela tá com uma meiazinha, um sapato chique, bico fino. Mas é aquela coisa, né? Ai, muito conceitual. Moda conceitual. Ninguém ia usar isso. Realmente, ninguém usaria, exceto o Rihanna. Ah, eu não tô querendo ser parcial demais, puxar saco pra Rihanna. Mas, é a coisa da bunda, né? Olha o tamanho da bundona da Rihanna. Não botou joia, não botou nada assim, um colar. Só as bitelas de uns anel, né? Mas assim, não tem nada ali competindo. Ela colocou um cabelo impecável, uma maquiagem, um sapato chique, branco. Ela tá toda preta, branca e vermelho, da unha e da boca. Claro que você tem que ser a Rihanna pra ficar chique desse jeito. Mas, gente, você imagina andar dentro do carro com esse vestido? Tem que ser a Rihanna mesmo. Porque além de saber portar isso, tem que ter dinheiro, né? Pra se locomover bem, com segurança, vestindo umas coisas dessas. E aí é que tá. Ela tá sempre mudando o cabelo, tá sempre mudando a maquiagem. Mas é ela. É o porte, Rihanna. Rihanna, dá um curso. É isso, mulher. Porque além de você fazer a religião, você devia fazer o curso. Só de tipo, sei lá, você podia falar assim, como eu compro pão. A gente ia aprender do mesmo jeito, como ser autêntico assim, né? Autenticidade é uma coisa que tá difícil achar hoje em dia. Aí vem. Ah tá, beleza. Quero ser autêntico. Vou usar roupas que eu acho legal. Aí vem essa modelo. Gente, antes de comentar aqui do vestido, eu queria comentar a expressão da modelo. Sabe aquelas bonecas de porcelana que dá medo? Aquelas bonecas estranhas, com umas maquiagens esquisitas. Antigamente a gente até via mais delas. Hoje em dia não. Graças a Deus. E aí essa modelo tá me passando essa vibe. Tem uma maquiagem muito marcada. Um olho pretel. Uma boca. Um blush. Até uma pinta aqui. E o vestido, gente, nem tem manga. Não parece que tem manga. E aí lá embaixo a gente vê um sapatinho da Dorothy, né? Do Mágico de Oz. Que é um vermelho. Brilhante. Cintilante. Ok. Passa. Beleza. Compraria? Não. Eu ia rir. Se eu estivesse lá eu ia falar assim. Pô amiga. Ainda bem que você tá sendo paga pra passar essa vergonha. Ai gente, que trem feio. Eu amo babado. Não vou julgar o babado não, porque eu amo babado. Mas é um trem que tipo, é disforme. Não é nem exuberante, extravagante, não. Até que entrou a Rihanna nesse vestido. Ou o vestido que teve a honra de entrar no corpo da Rihanna. Gente, a Rihanna, tudo que ela quiser fazer, ela consegue carregar. Se ela quiser fazer a pose, hoje eu tô rico, hoje eu tô muito chique, ela faz. Se ela quiser fazer a pose, hoje eu tô da quebrada, mas eu estou da quebrada e luxuosíssima. Ela faz e aprova ela usando esse vestido. Que uma coisa é na modelo, outra coisa é na Rihanna. E é o jeito que ela sabe usar as coisas. Eu acho que ela colocou um tênis, um teninho chique. Vai anotando, um óculos, um brincão, uma corrente e acabou. E um relógio, né? Ai, Rihanna. E puxou aqui a manguinha, ó. Que vestido sem forma, estranho o quê? É a rica da quebrada. Ai, Rihanna. O que você faz de errado? Nada. Não, gente, ela deve fazer coisa errada. Mas assim, a gente tem que escolher os panos que a gente vai passar, né? O pano que eu escolhi é dar biscoito pra Rihanna. E aí, vamos pra uma coisa mais praia, uma coisa mais casual. Que é esse macacão na passarela? Eu não sei. Aí, a modelo tá com um chapéuzinho de pescador, um brinco. A modelo é bonita e tal. É uma peça. Adoro falar quando você vai chamar roupa de peça. É uma peça muito do verão, né? Tem uma amarração. Ah, gente, é uma camisa. Já entendi. Pensa numa camisa grande, mas é como se ela tivesse quatro braços. Um braço. A modelo vestiu, colocou o braço dela. Aí, a camisa desabotou aqui até em cima. E aí, depois tem uma amarração. Eu acho chique. Não acho que essa roupa é feia, não. Mas é aquela coisa, né? Não é uma roupa casual, como ela propõe tanto aqui, não. Precisa de uma ocasião. Eu daria um look close com essa roupa. E aqui é uma proposta casual, né? Tipo, ah, vou ali na prainha. A modelo tá até de alpargata, parece. Agora vamos pra Rihanna usando. Porque eu acho que ela estava em Barbados. Devia ser uma coisa muito chique. A Rihanna, gente. A modelo fez até aqui a blusa. A Rihanna abriu. Colocou uns ouro. Nossa, eu acho chique quem sabe usar ouro. Eu não consigo. Eu acho muito estranho. Eu fico com cara de bicheiro, entendeu? E ela colocou um argolão. De novo! Olha a sombra amarela. Tem que ser Rihanna pra carregar isso, né? Uns correntão, uma boca cintilante. Contrastando com o vestido que também tá cintilante. E outra, eu não tenho educação pra comer. Toda vez que eu vou comer, uma coisa suja a minha roupa. E a da Rihanna tá com alguma coisa aqui. Pode ser água também. Mas, gente, isso pra mim é um vestido de alta costura. Não é mais uma camisa que tem uma amarração aqui, ali, não. E ela ainda tá com uma bolsinha do Jacquemus. Amo esta marca. Se você não conhece, escreve Jacquemus. J-A-C-Q-U-E-M-U-S. Sou letrando, corre aqui. A bolsa é da mesma cor do vestido. Ela tá toda amarelada. Um amarelo brilhante. Eu acho que ela tava sendo coroada a rainha de Barbados nesse dia. Caso você não saiba, a Rihanna é de Barbados. Uma ilha na América Central. E já que a Rihanna tá chique, eu vou continuar, então, com uma roupa chique em seguida. Que é esse vestido rosa, que tem só uma faixinha aqui. Eu gosto dessa modelagem. A gente vê nos outros vestidos que estão na passarela. Que é uma proposta mais princesa, gala. Aí a modelo tá aqui, com um véu aqui, meio de viúva. Uma carinha triste. Como é uma foto, não dá pra ver a performance. Pode ser duvidoso também. A cor é duvidosa. Tem uns brilhos estranhos no vestido. É aquela coisa, eu sempre fico pensando assim. Toda vez que eu vou usar um terno, eu penso. Gente, como que tem gente que consegue usar isso todo dia? Ainda bem que o meu trabalho me deixa usar uma roupa mais casual. Agora, você imagina ficar andando com isso? Imagina em premiação? Imagina você, Rihanna, indo receber o seu Grammy com este vestido? Eu acho que a maior joia da Rihanna é o sorriso dela. Olha, é uma boa cantada, hein? Pode estar usando aí, na quarentena. Já que você não pode ver a pessoa pessoalmente, na maioria dos casos. Joga assim. Pega uma foto dela, postou um sorriso nos stories e fala. Nossa, que joia linda. Aí a pessoa vai perguntar. Nossa, que joia. O seu sorriso. Se inscreva para mais cantadas. É a coisa do cabelo. O cabelo, assim, meio desgranhado. Tipo, ai, eu tô tão bela que eu vou sair aqui correndo. Um brincão. E tudo orna na Rihanna. A boquinha, ó. É de pressão baixa? Não. Porque na Rihanna não falta sal. E o vestido aqui tem uma faixa meio prata, né? E ela puxou isso pro resto do look. Não dá pra ver o sapato. Sem defeitos. Ai. Esse eu não acho feio, tá? Não acho feio. Acho chique. É uma coisa mais roupão. Espero que não seja de pelo de animais. Eu tinha um casaco de pele. Que era casaco de pele fofã. Que é pelo falso. Do francês. Fô. Chique, né? E aqui, ó. Tem uma bota branca. Chiquíssima. E eu não consigo chamar esse look de feio. Tem como melhorar? Não sei. Tem como a Rihanna melhorar? Tem. Você já tentou tirar foto, assim, andando na rua, pensando. Ai, tira aqui uma foto. No meu caso, fica sempre ruim. Mas na Rihanna, é aquela coisa do olhar pra baixo. A coisa da blogueira. Aí, o casaco já é over, né? Já é exagerado. Ela colocou um óculão. Um correntão. Eu acho chique essa corrente. A bitela de uma corrente aqui. Eu queria usar uma, entendeu? Eu tentei replicar aqui. Nos outros vídeos, tem uma corrente cheia de elos de cor pastel. Detalhe, né? Que o casaco tem um cinto gigantesco. Uma fivela desse tamanho. E na Rihanna, parece que ela, tipo assim, ai, pega esse aqui. Ou, pega essa roupa aí pra mim. E vou. É o poder. A Karol Conká fez essa música pensando na Rihanna e na Blue Ivy, sim. E se você não concorda, tô bem. Quem sou eu, né? Pra querer fazer sem mudar de opinião. Eu tô te mostrando aqui. Pense. Reflita. E aí, me conta aí nos comentários. Gucci. Isso eu sei que é Gucci. Que é a modelo lá na cabine telefônica. Porque a Gucci tem dessas coisas, né? Uma coisa meio uniforme. O trainer, né? Minha mãe me deu um trainer uma vez. Fala assim, não, meu filho. Vou te dar esse trainer da rainha. Você lembra dessa marca? Rainha. Ela fala assim, vou te dar esse trainer pra você ir pra escola. Que é bom a gente ter um trainer. Trainer é um conjunto de tectel. E aí, a Gucci tem esse conceito. O trainer do rico. Na modelo, tá uma coisa exagerada, né? Que tem uma joia de peito. E aí, tem uma estampa meio diferente aqui. Que é um azul, vermelho e branco. Tem as cores normais da Gucci, a patronagem. Aí, ela tá de sandália, meia, bolsa. Da Gucci também, tutupão. Quem que ia sair na rua desse jeito? Me explica. Sim, sei lá. Sua prima Jéssica, ela sairia assim? Talvez a sua prima Jéssica seja mais ousada. Eu não sei. Eu só sei que temos aqui a Rihanna usando e mais uma vez desbancando modelos para o bem. A Rihanna não oprime. Ela eleva, entendeu? É diferente. Para ela se elevar, ela não precisa jogar ninguém para baixo. E foi o que ela fez. Ela manteve a sandália verde como estava lá no look. Uma sandália diferente, sem meia. Colocou a calça também. Colocou um casacão por cima. Uma bolsa. E, gente, é outra energia isso aqui. Elevou. E um brincão, né? É isso. A Rihanna sempre tem o impecável da cabeça aos pés. É um cabelo, é uma maquiagem, as joias. Olha esse brinco, gente. É um dragão. Um dragão. Qualquer coisa eu coloco um brinco de dragão. Porque eu tenho a minha roupa bem bonita lá fora. E é isso, né? Se a gente for usar essas roupas... Se bem que essas roupas de ginástica hoje em dia estão chiques, né? Nossa, gente. O uniforme de blogueira. Eu tô cansado dessas blogueiras com aqueles brinco dourado. O cabelo aqui, ó. Que puxa até... Dá até um foxy. Ai, de tanto que o cabelo tá apertado. Um coquinho aqui. Moletom cinza. Um oclão. E é isso. Ela sai. Ai, tô cansado. Militei. Detalhe que a Rihanna também não usa só roupas de meninas, não. Roupas de meninos também ela usa. Esse modelo, por exemplo, aqui, ó. Ele tá com o look todo laranja. Gente, eu não acho feio. Eu usaria muito. Ele tá com uma espécie de polaina. Aí depois tem um macacão que amarra, mas também tem uma cauda. Parece um paraquedas, né? Sei lá o que ele arrumou aqui. Mas tá chique. Tá chique. Uma coisa mais esporte. Ai, arrasou, homem. Eu gostei sim. E assim, a coisa do paraquedista, né? Pra uma festa, um evento, deve rolar de usar essa roupa, né? Não vai usar essa roupa pra ir no shopping, por exemplo. Não vai rolar. Mas um show com o Coachella, né? Rola, rola sim. Só que a Rihanna, gente, ela não precisa usar do jeito que tá lá na passarela. A gente já viu isso aqui. Ela usou, mas exagerada ainda. Ela usou o casaco, uma bota que vai até o umbigo, um shortinho, uma brusinha. E é isso. Um tanto de ouro aqui, o óculos à noite. Ah, a Rihanna pode usar óculos à noite. Quem sou eu pra falar que ela não pode? Você usa a roupa. Não é a roupa que te usa. Profundo, né? Mas a Rihanna fez isso aqui. Esse vestido azul é triste. Por quê? Essas mangas muito longas que você não vê a mão, gente. Isso é roupa que passa de uma criança pra outra e vai crescendo a que passou a roupa. E aí vai passando pro menor. A confusão. E aí, tem um babado aqui que não encontra um com o outro. Aí tem a saia que tem uma biqueta de babado. Um sapato amarelo. Eu gosto de combinar cores, mas nessa modelo... E a modelo tá triste, tadinha. É que, ó... Ai, eu queria um pãozinho. Assim, triste, né? Como que você vai atrair o povo pra falar assim... Ô, compra essa roupa aqui que... Nó, nem a modelo tá se sentindo bem. Tudo é uma questão de ocasião, né? Tudo é uma questão de circunstância. Uma coisa é a modelo tá lá na passarela triste. Outra coisa é você ser a Rihanna e tá em Paris. E aí você pensa assim... Nossa, como que a Rihanna salvou isso? Ela não só salvou, como colocou uma bela sandália cheia da amarração... Pra andar nesse chão. Todo cheio de pedra. Que é isso, gente. Tem umas ruas aqui na Europa que, pelo amor de Deus... Nessas horas que você pensa realmente ao velho continente... O centro da cidade aqui é todo cheio de pedra. As mulheres não andam de salto aqui não queiram andar. Aí, a Rihanna não só usou este lookinho que nela ficou perfeito, claro... Como também ela colocou uma espécie de... Uma faixa de pelo aqui... Que é uma coisa meio escocesa. Sabe os escoceses que usam cute? Eles também usam isso. Que parece uma gaita de fole. O cabelo impecável, a boca, a maquiagem, a joia. Será que é a Rihanna que escolhe as roupas dela? Ou ela tem um estilista? Quem será o estilista da Rihanna? Se você souber, comenta aí. Que agora eu tô curioso pra saber. Já que a gente tá nessa vibe azul... Eu queria falar desse vestido... Que assim... Eu achei uma vibe bem e-girl na passarela. Eu achei a bota maravilhosa. Um solado azul... Um astaxa... Chique. E eu acho legal esses sapatos que tem uma coisa mais alongada, assim. Famoso lancha. A estampa é bonita. O ombro do vestido é legal. As joias... Essa modelo aqui tá chique, gente. Essa roupa não é feia. Mas é aquela roupa que não serve pro estilo de todo mundo. Tem que ter um caráter pra usar. A modelo tá bem gótica rica. Existe esse conceito? Agora tem. E até o cabelo dela, a luz tá meio azulada. Nossa, eu achei esse look muito bonito. Olha esse colar. Olha essa choker. Chique. Mas... A Rihanna é o tipo de mulher que, assim... Independente do que ela vai usar, vai ficar no estilo dela. Você vê. A modelo tava toda gótica, né? A Rihanna usou o quê? Uma riqueza. E aí, ela tá usando por baixo uma blusa que é da mesma cor de uma das cores do vestido. E olha esse cabelo. Eu quero ter um quadro disso na minha casa. O brinco, ela tá usando parecido com o da modelo. Na mesma vibe. Mas ela colocou um bocão vermelho. Uma corrente. Rihanna. Como que pode, mulher? Um unhão. Ai. Nossa, ficou bonito demais. Olha a pose dessa mulher. Olha esse olhar. Ai, a Rihanna carrega tudo. Que raiva. E assim, esse vestido aqui, rosa, tá com cara de versátil isso aqui. Não tá? Essa coisa meio neon. Tá com cara de versátil isso aqui. Mas não vou botar minha mão no fogo, não. Mas aí, é uma saia listrada. Aí, aqui tem emenda com a padronagem tropical. E aí, essa coisa do tropical continua aqui. No neon. Assim, é bonito. Mas cai naquela coisa, né? Não é pra todo mundo. Fica meio aquelas roupas que a Kylie anda usando. Uma coisa mais mãe, modelo. Mas aí, você pensa assim. E se a Rihanna tivesse usando? Ela usou. E na Rihanna, gente. Aí sim. Ó, pra você ver. Ela tá, no que parece, um corredor de metrô. Tem a placa aqui, ó. De ônibus. Os ônibus de Belo Horizonte. Tudo tem isso no chão do ônibus. Mas, pra mim, a Rihanna tá na praia. Olha o balanço que tá no cabelo dela. Nossa, olha o olhar dessa mulher, gente. E aquela coisa, de novo, ela tá combinando aqui, ó. A boca, alguma coisa da maquiagem dela sempre combina com a roupa. Tá aí uma dica. Nossa, essa pose tá chique. Ai, gente. Ó, anota essa pose. Porque dá pra fazer no Instagram. Olha o tamanho do quadril dessa mulher. Nossa, Rihanna. Ai, não sei, né? Ela fica tão mais bonita. Fica mais real. É isso. A Rihanna tá aquela coisa do... Eu sou muito foda, mas eu vou deixar isso aqui cotidiano, casual. Por exemplo, isso aqui, ó, pra minha camisola. Aqueles vestidos de menina, sabe? De daminha. Sabe aquelas lojas que tentam vender roupa tradicional clássica pra criança? Pra quê, gente? Pra quê que vai deixar a criança fazendo cosplay de boneca de porcelana? Não, mexe com isso, não. Meu modelo tá aqui, ó. Na vibe, boneca de porcelana mesmo. Tem uma coisa meio balarina nesse sapato. Que tem uma amarração. Um brinco de uma orelha só? Não sei. Tá bem infantilizado esse look, né? Tem até um recorte aqui no ombro. Que na modelo dá pra ver bem pouco. Mas na Rihanna ressaltou. Não sei, gente. Que poder é esse? Ó. Ah, e dá pra ver que é uma estampa de mosca? Não sei exatamente, não. Parece que é uma estampa de bicho. Ou é uma aplicação? Ah! É uma aplicação. É a biju na roupa. Chique. E aí, o brinco que a Rihanna tá usando é na mesma tonalidade da aplicação da roupa. O decote de ombro dela ficou muito mais chique que no da modelo. Perdão, modelo. Você foi desbancada, infelizmente. A Rihanna só não vai tomar o seu emprego porque ela faz muita coisa. Tá ocupada. Aí ela tem um óculos chique. A bolsa. Tudo combinando. A Rihanna é tão, tão, tão influente que ela fala assim, eu uso uma roupa. Se tiver no Instagram, já saiu de moda. Tem que ter muito poder, né? Tem que ser muito Rihanna. Um que não tem como discutir é feio mesmo é esse aqui. A modelo, coitada, parece que ela saiu do salão com os papel de fazer luzes aqui, ó. Uma maquiagem esquisita. Parece que ela tá com dois bicos de corvo aqui. E um olho estranho. Nossa, parece que o brinco dela tem um porta-moeda. E aí embaixo ela tá com uma meia calça branca. Uma sandália. E mais uma vez, é aquela coisa da camisa desconstruída. Que dá aquele look amarelo lá. Mas na Rihanna é o quê? Bota um boné. Um óculos. Um bocão vermelho. Uma corrente. Uma bolsa e um sapato. De plástico, gente. Isso não tava na modelo. A Rihanna tá usando uma sandália encapada de plástico. E ainda assim, eu não acho feio. Porque é a Rihanna que tá usando. Ai, que ódio. Pra apelar, eu queria pegar essa roupa. Que parece, gente, sei lá o quê. Parece pegar a cortina. Cortina cor de burro fugido. E foi amarrando. Foi sobrando tecido. Tava correndo o desfilo assim. Não, vai amarrando aí. Vai amarrando e vendo o que que dá. E foi um quilômetro de tecido depois. E saiu isso aí. É uma amarração que parece meio maiô. E tem uma manga. E aí puxa um nó aqui na cintura. Que abre pros lados. Como que veste isso? Como que produz isso? Será que tem instrução pra usar isso? E aí, depois, vem uma bota de camurça. Subindo. Um cano gigantesco. E aí a bota tem um desenrugado. Tem salvação? Não sei. Mas tem a Rihanna. Que usou esse look nojenta. Como que você usou isso e ainda continuou bonita? Essa é a prova de que a Rihanna pode usar o que ela quiser. Que vai ficar bonito, gente. Não tem como. Olha a pose dela. Olha o cabelo. Olha a maquiagem. Olha as joias. E aí você vê que na Rihanna, pelo menos, a bota tá mais visível. Esse look, ela não mudou em nada do que tava na passarela. A cor tá parece que tá diferente, né? Pode ser uma coisa da luz. Nossa, aí tem uma amarração até na perseguida. Ah, será que esse nó pega uma banda da perseguida, roda aqui na perna. Ó, aqui, ó. Aqui tá só perseguida. Passa aqui e amarra aqui. E você fica com um nó aqui. Não deve repuxar. Será que não é desconfortável? E aí tem uma cauda atrás. Que coisa estranha. Essa foi a prova maior de que a Rihanna, eu vou te contar, viu? A bicha tem o poder. Tem algum look que você falou assim, nossa, esse nem a Rihanna salvou? Ou então tem o seu look também preferido? Me conta aí nos comentários. Rende mais assunto porque, claro, né? A Rihanna usou muito mais coisa que... Na passarela era uma coisa, a Rihanna usou... Conceito, coesão, aclamação. Muito obrigado pela sua companhia. Me segue lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. E se inscreve aqui no canal também. Arroba Breno Moreiro nas outras redes. Um beijo, neném. Muito obrigado por chegar até aqui. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau, tchau.